Olá pessoal, Mago dos Mistérios, mais uma vez aqui com vocês. O contato do Mago está aqui embaixo, na descrição do vídeo e no título do vídeo. E seja bem-vindo. O Mago está fazendo um ritual coletivo para o Mestre Lúcio na linha da prosperidade. Aonde vai boi, aonde vai bode, pedras preciosas e girem espécie. É um ritual muito abrangente e poderoso, interessado em chamar o Mago aí. E também na linha do amor. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Tudo interessa. Você sabia que quando você faz um ritual, um trabalho, ali você está depositando naquela entidade confiança e fé. A entidade vai lá e pega o seu trabalho, recebe aquela energia. Vale lembrar a entidade que aceitou o seu ritual, tá? A entidade que aceitou vai lá, recebe aquela energia, durante uma noite. Deixa eu dar o pito, tu não pita, aí eu pito. E vai lá realizar o teu ritual. Botar em prática. E o que a entidade vai fazer para pôr em prática o ritual, os teus pedidos, o propósito? Ele vai dar uma analisada. Ele vai dar uma analisada. Ele vai criar uma estratégia e vai começar a pôr em prática. A entidade, ela não chega no indivíduo, digamos, que fez lá um trabalho de amor, de amarração. A entidade não vai chegar no indivíduo possuindo ele, ou ela. Ele vai fazer sua análise. Vai ver os pontos fracos, os pontos fortes. A vida da pessoa, o emocional da pessoa. A mente forte ou a mente fraca da pessoa. E vai começar, e ali, ele vai criar uma estratégia. E vai pôr em prática. Porque tudo, a gente cria estratégia. Tudo. Pode ser, quando tu conhece uma pessoa que tu te interessa, vamos colocar uma cumbo de lado, tu te interessa por uma pessoa, tu vai dar uma estudada naquela pessoa, tu vai dar uma analisada naquela pessoa, e vai fazer uma estratégia de como tu vai conquistar aquela pessoa. Não é verdade? Ah, o homem conheceu a mulher, se interessou. A mulher conheceu o homem, se interessou. Então, eles vão se estudar, e vão fazer uma estratégia. Vão fazer ali, começar a conversar devagarinho, vão dar tempo ao tempo, nem se devagarinho vai estudando mais, se aprofundando mais naquela pessoa. Para começar a armar seu bote. É o bote. O homem cria estratégia, a mulher cria bote. Quer que dá bote? Brincadeira. Aí, gente, o que vai acontecer? Aos poucos, tu vai colocando a tua estratégia em prática. E cada diferencial que pode acontecer nesse meio tempo da tua estratégia, tu muda algumas coisas. Tu vai atualizando de acordo com o que tu vai conhecendo e criando intimidade com aquela pessoa. Se aprofundando, tu vai dando umas modificadas na tua estratégia, de como tu vai conquistar aquela pessoa. Como tu vai ter daquela pessoa aquilo que tu quer? Mesma coisa, a entidade. A entidade trabalha. Como tu está trabalhando aquela pessoa através da tua estratégia de conquista, a entidade está trabalhando aquela pessoa através da estratégia dele de domínio, de influência, de persuasão sobre aquela pessoa. E é assim que funciona uma macumba, mano? É assim que uma entidade trabalha? Todas elas, seja... Ai! Ela mordeu minha mão. Seja qual for a entidade, ela vai criar uma estratégia. E de acordo com o que vai se aprofundando no seu trabalho, na sua estratégia, ela vai se transformando, vai modificando, botando uma ponta solta aqui, uma ponta solta lá. Que nem uma conquista. Por exemplo, tu arrumou um emprego. Está lá embaixo. Mas tu quer subir. Tu vai criar uma estratégia de como tu vai conseguir subir dentro dessa empresa. Como tu vai fazer uma estratégia de como tu vai ganhar mais. Empresário vive fazendo estratégia de como é que ele vai ganhar mais dinheiro. Não só empresário, né? Todo mundo, todos os dias tu levanta da cama, tá? Sempre pensando em como tu vai fazer para ganhar mais dinheiro. Qual será a estratégia que eu vou fazer? Mas a melhor coisa que tem para a pessoa conseguir evoluir, crescer, é estudar. Estuda. Estuda a religião, estuda as pessoas, que nem a entidade. A entidade está sempre estudando. Por quê? Porque ela pega vários tipos de trabalhos, com vários tipos de pessoas diferentes, que nem todo mundo é igual. É por isso que eu digo, uma macumba que deu certo para um, não significa que vai dar certo para outro. porque é outra estratégia. Tem outras dificuldades diferentes. Entendeu, gente? Então não se apavore. Não fique com medo. Confia naquela entidade que está ali. Toda uma estratégia, todo um planejamento de como vai realizar o teu pedido que tu fez no ritual que tu deu confiança e fé nele. Tanto a confiança nele, na entidade, e a fé naquela entidade que depositou no teu ritual, quanto no mago que está realizando. Ou no Pai Santo, ou no Bruxo. Ela é bandida, a morte com força. Você entendeu? Então tá. Espero que você tenha ficado bem esclarecido. Faz o teu ritual. Confia na entidade. Cedo ou tarde vai dar certo. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Fui, galera.